A fábrica de brinquedos Uma história de Ana Cristina Santiago Com ilustrações de Débora Cavalcante Era uma vez um garotinho que adorava brincar Ele também adorava usar sua imaginação e criatividade Era como se vivesse sonhando acordado Nossa, e pode alguém sonhar acordado? Sei não, mas com ele era assim Sabe qual era sua brincadeira preferida? Você não faz ideia Todos os dias, enquanto sua mãe preparava o almoço Ele pegava a tampa de uma panela E logo fazia dela um volante E saia a dirigir pela casa toda Bi, saiam da frente! Ele gritava Um dia, sua mãe resolveu fazer uma faxina em casa Ao terminar, ela colocou numa caixa Tudo que não queria mais Como ele era muito curioso Foi na ponta dos pés Ver o que havia lá dentro E quando ele abriu a caixa Gritou Nossa! Ficou tão feliz com o que viu Que pulava feito um sapo De um lado para o outro Lá dentro Tinha caixinhas e embalagens vazias De vários tamanhos E ele logo pensou Oba! Posso criar muitos brinquedos Com todas essas coisas Maravilha! Sua felicidade era tamanha Que quis compartilhar essa alegria Com seus amigos Sabe o que ele fez? Saiu pela rua Convidando a turminha toda Para ir até a sua casa Chegando lá Ele mostrou com muita animação O que havia na caixa E sugeriu Que construíssem seus próprios brinquedos Alguns amigos Acharam que era maluquice dele Mas toparam Então Utilizando cola Fita adesiva Canetinhas coloridas Iniciaram as construções De dois palitos de picolé Criaram um avião Algumas caixinhas vazias Foram transformadas Em um trenzinho muito legal Eles se divertiram A tarde toda Criando brinquedos A sala de sua casa Ficou parecendo Uma fábrica de brinquedos E depois de ver tudo pronto Eles ficaram muito felizes Um dos amigos Teve uma ótima ideia Sabe qual foi essa ideia? Distribuir Parte dos brinquedos Para as crianças Da vizinhança Então Saíram pela rua Distribuindo tudo Deixando todos felizes E a partir desse dia Todas as caixas E embalagens vazias Não foram mais para o lixo Os vizinhos Levavam todas Para a nova fábrica de brinquedos A casa daquele garotinho Que adorava brincar E usar a imaginação E você Não gostaria De criar também Alguns brinquedos Com coisas Que sua mãe Não vai mais precisar? Use a sua imaginação E mãos a obra Fim da história Se você gostou Dessa historinha Deixe seu joinha Inscreva-se Compartilhe com os amigos E até a próxima Tchau Tchau